Recentemente nós lançamos uma parceria com a série Narcos, uma das mais assistidas no mundo pela Netflix. Ô Narcos, hoje a gente vai contar aqui como que usa esse produto no dia a dia da barbearia. No pezinho dela eu vou fazer uma nuca conca. Uma nuca conca é um detalhezinho que está vindo da Europa muito forte, que é esse pezinho mais arredondado. Ou masculino ou feminino. Veio do feminino que está entrando muito no meio do masculino também. Você vem no detalhe com a tesoura e vem limpando o básico. E aí 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 rais É E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá Vamos descansar aqui Vamos descansar aqui